Música Nicole, por volta das 4 horas da tarde, policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, que em Águas Lindas, estavam em patrulhamento pela região do Jardim Santa Lúcia. Patrulhamento de rotina, quando avistaram Edemir Gomes da Silva, de 38 anos de idade. Estava em atitude suspeita e os policiais militares resolveram abordá-lo. Porém, ele escolheu fugir dos policiais militares. Empreendeu fuga em direção a algumas casas, pulou alguns muros, terrenos baldios da região do Jardim Santa Lúcia. Durante a fuga, Edemir dispensou uma mochila, uma bolsa, que posteriormente foi constatado que dentro dela tinha uma espingarda calibre 12. Ainda durante a fuga, Edemir atirou contra os policiais militares com o uso de um revólver calibre 38. Os policiais militares da CPE revidaram a injusta agressão. Também abriram fogo contra Edemir. Vários disparos foram efetuados. Moradores, inclusive, ficaram assustados com toda a situação. Alguns dos disparos atingiram Edemir. O corpo de bombeiros foi acionado. Prestou os primeiros atendimentos a Edemir e, posteriormente, ele foi levado ao Hospital Municipal Bom Jesus. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O revólver utilizado para atirar contra os policiais militares foi apreendido com três munições deflagradas e uma intacta. Edemir já tinha várias passagens pela justiça. Porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo, entre várias outras ocorrências. Inclusive, ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.